Música Fala bonitas, tudo bom com vocês? Eu espero que sim Hoje eu estou aqui pra ensinar pra vocês a convite da Cris Uma finalização chamada Método Love Essa finalização garante muita definição O cabelo fica bem macio e dá pra ver que ele está muito saudável de longe Música A primeira coisa que a gente vai usar é o spray textualizador Ondas Estilosas Música Que cheirinho bom gente Música Segunda coisa que a gente vai usar é o óleo finalizador Vou devolver toda a nutrição do meu cabelo, devolver todo o óleo Nas pontas, que é onde precisa bastante E aqui nessa parte da frente Música E agora, o tchan dessa finalização, a gente vai usar o Levin Wimby Max da Rino Day Vou separar o meu cabelo em mechas Vou desembaraçar com essa escova, sempre da ponta do cabelo pra cima Pra evitar que quebre o cabelo Música E agora eu vou passar o finalizador Música Muito, muito, muito cheirosos esses produtos Música Aí eu vou repetir esse processo que eu mostrei pra vocês em todo o cabelo Essa forma de finalizar, pegando por mecha por mecha, isso chama fitagem, gente Música Finalizei completamente, agora eu estou amassando pra estimular o meu cacho ficar ainda mais cacheado Música Agora nós vamos usar pra secar o difusor O difusor, ele difunde o vento do secador pra não desfazer os nossos caixinhos Música Eu resolvi garrafar ele, porque eu gosto de cabelo com muito volume e muita definição Bonitas? O vídeo de hoje era isso, eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado de aprender comigo Como finalizar o cabelo Essa finalização, como eu falei, é o método LOK Você derolve a água, o óleo e finaliza o cabelo E aí Cris, o que você achou do meu cabelo? Ficou demais, né? Se inscreve aqui embaixo, comenta pra vocês falarem o que vocês acharam dessa finalização E é isso, bonitas Um beijo e tchau! Música Música Música